Estado Islâmico no Brasil do impeachment? 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 Onde vamos chegar? Parece que o ódio tomou conta dos dois lados. Pergunta, no final disso tudo haverá vencedores? E é aqui que surge o ponto da nossa discussão. Dentro de todo esse cenário político brasileiro, surgiu uma matéria que percorreu alguns sites de notícias. O Brasil estaria sendo ameaçado por inimigos externos. Mentira? Ou seria um boato? Ou é uma verdade que está caindo como uma bomba sobre nós? Eu vou te dizer uma coisa, se for verdade, o Brasil vai afundar no caos. Enquanto a morte e a guerra dos outros estavam bem longe, pra que me preocupar? O que eu tenho que me preocupar é com o impeachment da Dilma, o jogo de futebol de amanhã, a novela das oito. Pergunta, o que vai acontecer quando aquele perigo do outro lado do mundo chegar até nós? Se é que não já chegou. Resultado? Medo, insegurança. Procurar saber até onde é verdade. O que parecia ser uma coisa só vista pela mídia, agora pode ser uma possibilidade real. Bombas que matam no Oriente Médio estão longe e perto. Pergunta, os atentados terroristas são apenas nos Estados Unidos e na Europa? Não, o vento do terrorismo parece soprar para o nosso lado. Onde quero chegar? O ISIS, mais conhecido como Estado Islâmico no Brasil. Ô Carlos, deixa de ser desconfiado. Isso é teoria da conspiração. O Estado Islâmico não tem interesse no Brasil. Pode ser. Mas a informação veio da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Segundo a mídia, a ABIN rastreou mensagens do Estado Islâmico no Twitter. Conteúdo da mensagem? Brasil, vocês serão nosso próximo alvo. Detalhe, a expressão próximo alvo pode ter dois sentidos. Pode ter dois significados. Primeiro, recrutar simpatizantes do Estado Islâmico. Segundo, o que é pior, atentados terroristas em território brasileiro. Especialmente nas Olimpíadas. Tudo indica que a fonte da notícia é séria. Será verdade? Aqui entre nós, com muita dificuldade, eu consegui contato com um membro do ISIS, do Estado Islâmico. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre esses boatos do Estado Islâmico aqui no Brasil. Quero agradecer Carlos Barros por esta oportunidade. Sou mineiro voluntário do Estado Islâmico. O Estado Islâmico me deu o seguinte nome de batismo. Elijibi Jabá. Esse é meu nome de batismo. Quero dizer aqui, mensagem para o Brasil. Mensagem para o Brasil. E para o meu amigo Carlos, que eu já batizo com o nome de Barrala 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 Balaurichá. Antes de mais nada, queria dizer que toda essa mensagem não é gravação falsa. Vinda da CIA e do FBI. Essa é mensagem real do Oriente Médio. Rola, gala, rola, 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 aí, rola, 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 rola. Para vocês entenderem o meu idioma, entender mensagem de ISIS, o Estado Islâmico E não esqueçam, meu nome é Eulíjibijabá Estou aqui para a seguinte mensagem Nós não queremos destruir o Brasil Nosso faco ser Congresso Nacional e Planalto Vamos jogar bomba de São João nesses lugares Não somos inimigos do Brasil Porque Brasil nem arma tem A gente quer outra coisa do Brasil Nós oferecemos armas para quem quiser Aqui, olha aí na televisão Temos armas contra os Estados Unidos Nosso maior inimigo, Satã, é os Estados Unidos Parem de jogar bomba sobre nós, Estado Islâmico Meu nome é Eulíjibijabá Estou aqui para a mensagem A ira de Alá vai cair sobre Palácio de Planalto Não estamos falando em nome de PT, PSDB, PMDB e DEM Queremos jogar bomba de São João em cima de Planalto O que nós queremos é coisa pedra preciosa Voluntários do Brasil O Estado Islâmico está precisando de brasileiros O Estado Islâmico está precisando de brasileiros como estagiários Três meses Vai entregar pizza na linha de frente de batalha Sai da cozinha e leva pizza para os combatentes na linha de trabalho Depois de três meses, volta para o Brasil Se morrer, ganha dez virgens no céu É isso que o Estado Islâmico quer Estado Islâmico quer paz, não quer guerra Eu, Jalim e Jibijabá, prometo For para o Estado Islâmico Entregar pizza, voltar para o Brasil Pagar bem Se morrer, vai receber dez virgens no céu Eu prometo, em nome de Bin, Jalim e Alá e aqui Estou agora voltando para o campo de batalha Lutar contra o grande satã americano Pare de jogar bomba sobre nós Que nós para de lutar Nós queremos paz Brasileiros, vim para o nosso campo de batalha Servir pizza Meu nome é Eu, Jalim e Jibijabá Agradeço Carlos Barros por esta oportunidade Agradeço brasileiros Amo brasileiros Após esta mensagem A pergunta Pergunta que não quer calar O que o Estado Islâmico teria contra o Brasil? O Brasil não faz parte da coalizão Juntamente com os Estados Unidos Que bombardeia o Estado Islâmico Embora oficialmente condene o terrorismo O Brasil não faz parte Não se mete na guerra Meu ponto de vista O grupo denominado Estado Islâmico Está sofrendo enormes baixas na guerra Na guerra do Oriente Médio Os ataques aéreos dos Estados Unidos e aliados Estão matando centenas dos seus líderes Só para lembrar Para quem não sabe O Estado Islâmico é uma ramificação Da antiga, aliás, da atual Al-Qaeda E a gente sabe que a Al-Qaeda foi responsável por aquele atentado nos Estados Unidos Que derrubou as Torres Gêmeas Al-Qaeda que foi fundada e liderada por Bin Laden E um detalhe importante O perigoso terrorista Bin Laden Que foi treinado pelos Estados Unidos Ou seja, virou inimigo depois Não tem santo nessa história O que tem é história Se a gente não ler um pouquinho da história A gente não vai entender E vai ficar acusando apenas um lado da história O Estado Islâmico não é um inimigo fácil de ser derrotado Ao contrário da Al-Qaeda O Estado Islâmico domina muito bem as redes sociais Eles possuem dinheiro e armas poderosas E o pior O Estado Islâmico possui uma rígida e convincente ideologia religiosa Minha opinião Essa ideologia religiosa é a arma mais perigosa e eficaz do Estado Islâmico Só para esclarecer Quando eu falo aqui para você em ideologia religiosa Eu quero dizer Uma fé inabalável no seu livro sagrado Uma fé rígida e inabalável na sua doutrina Fé no Alcorão e no seu profeta Uma fé inabalável no Alcorão e no seu profeta Maomé Mas nesse ponto vale ressaltar É uma fé inabalável numa certa interpretação do Alcorão Eu digo isso porque nem todo muçulmano interpreta da mesma forma o livro sagrado O Estado Islâmico acredita num islamismo medieval como verdade única e universal Eles possuem fé num regime de califado E o califa seria um herdeiro direto de Maomé Em poucas palavras Ao contrário do homem moderno ocidental Os membros do Estado Islâmico dão a própria vida pela causa Aliás, os membros do Estado Islâmico não têm medo da morte Para eles morrer significa se tornar um mártir, um herói Morrer significa ser um candidato ao paraíso Minha opinião, até certo ponto, não seria surpresa o Estado Islâmico colocando seus pés no Brasil Eles possuem células terroristas no mundo inteiro E mesmo aqui no Brasil, muitos simpatizantes Meu ponto de vista? Vivemos a era da insegurança O mundo moderno inaugurou o medo O medo de tudo e de todos Nesse cenário que envolve Estado Islâmico e Estados Unidos Não tem santos e demônios Os Estados Unidos, ou melhor, o governo americano Tem enorme responsabilidade nisso tudo Como eu disse antes, Bin Laden e Saddam Hussein, por exemplo Foram crias, produção dos Estados Unidos Mas o que aconteceu então? As serpentes morderam os calcanhares dos seus criadores E você quer saber o que está dentro desse balaio todo? Estratégia militar, ganância pelo petróleo, disputa pelo poder E quando eu falo disputa pelo poder Eu estou me referindo a disputa por território E quando eu falo disputa por território Eu estou falando disputa pela mente Pela ideologia religiosa de um povo inteiro Uma mensagem já bastante conhecida de todos O homem é o lobo do homem Nós, eu, você, estamos nas mãos de gigantes Enquanto vivemos o nosso cotidiano Preocupado com coisas banais, passageiras O medo e a morte se escondem atrás da porta Mas, enquanto nada acontece A Globo, o SBT, a TV Record e outras redes Nos divertem Mas não nos advertem Pessimismo? Não Realismo Possibilidades reais Hoje, nenhum país está livre Nenhum país está seguro Ninguém está seguro De uma bomba ou de um terrorismo Não devemos esquecer nunca A guerra se dá pelo mundo virtual A internet e pelo mundo real E só para enfatizar Nessa guerra no Oriente Médio Nessa guerra entre Estado Islâmico Estados Unidos e sua colisão Não existe anjos e demônios Os Estados Unidos são responsáveis Por tudo o que está acontecendo lá De todo modo Vamos torcer para que essa notícia De que o Estado Islâmico Está entrando em território brasileiro Seja apenas um boato Mas, se for verdade Que possamos estar preparados E como sempre digo E sempre vou dizer Preparados e abraçados A esperança A esperança de um mundo melhor De um homem melhor De um ser humano melhor Por isso eu quero aproveitar aqui E renovar o meu convite Se você ainda não se inscreveu no meu canal Vem, se inscreve Se você gostou desse vídeo Dá uma curtida Um like Compartilha com teus amigos Com certeza você vai ajudar Esse canal A permanecer no ar Ok? Beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo